É hora de dica feminíssima e dica super quente. E me diga uma coisa, quem fica tanto tempo no mercado não é à toa, não é mais de 60 anos. Sim, eu estou falando do Alfredo Comércio de Carnes. Alfredo que não sai da minha mesa e que com certeza, se ela for para a sua, não sai mais. Porque o Alfredo possui os melhores cortes, sempre abastece os melhores bares, hotéis e restaurantes da nossa cidade. E também a nossa mesa. Através da boutique de carnes que fica na Ramiro Barcelos, quase com a Cristóvão Colombo. E também pelo sistema de delivery. Lá você pode pedir já a carne fracionada exatamente como você quer. Então assim ó, agora a gente começa ir para o litoral nos sinais de semana. Não tem porquê não sair abastecido daqui e levar a melhor carne com o melhor preço. Sem precisar ir para a praia procurar açougue e ir naquelas filas de supermercado. Já leva daqui e garante um churrasco maravilhoso. Alfredo está esperando por você ali na boutique de carnes ou então através do sistema de delivery.